O motorista de um caminhão passou um susto ao tentar passar com o caminhão em uma via em obras em Joaíma, no Vale do Jequitionha. É, aí ó. É um motorista, né? É um motorista e ele tentava descer um trecho de serra, mas por conta do barro molhado não conseguiu controlar o caminhão. Ah, mas não controla mesmo não, é? E ele pulou lá, espertamente. Fantone, Fantone! Que susto é esse, hein? Ah, não foi ele que pulou não, foi o ajudante, né? Nicomedes, Nicomedes, é de tirar o fôlego essa imagem. Veja bem, o motorista do caminhão, de uma empreiteira, ele passa aí agora nesse trecho de serra entre Joaíma e fronteira dos vales, aí o caminhão vem descendo, ele jogou o caminhão para a direita aí para poder esbarrar, para que a roda ficasse enganchada, como a gente fala, aí no barranco, para que ele pudesse descer. Só que, em determinado momento, o caminhão desliza para a esquerda e aí vai em direção à Ribanceira, o passageiro pula quase atropelado. Nicomedes, isso aconteceu num trecho de obras. O que é aí essa situação? Entre Joaíma e fronteira dos vales, o DR está fazendo a recuperação, a pavimentação, brevemente isso vai ser asfaltado. Então, o trecho está em obra. Chove muito na região, graças a Deus, que chove bastante na região. E aí, o trecho realmente tem duas serras entre Joaíma e fronteira dos vales. Mas esse trecho é um deles. O DR está fazendo, juntamente com a empreiteira, uma modificação, justamente para que essa serra não seja tão inclinada, não seja tão acentuada e possa facilitar a questão da enxurrada e outros detalhes. Mas Nicomedes tem essa questão, tem pareciga nesse trecho. Tem todos os dispositivos, Nicomedes, para que os motoristas possam transitar com segurança. Mas existem alguns que, segundo informações, ignoram e pensam que pode passar pelo local. E aí, a conta é quase, Nicomedes, que esse caminhão desceu essa ribanceira. O motorista, depois desse susto, e evidentemente até o passageiro dele pulou, porque não esperava que o caminhão parasse. Olha, Nicomedes, quase que o caminhão passe em cima desse trabalhador. O motorista já procurou as autoridades, já reconheceu que cometeu um descuido, vamos chamar assim de descuido, para não falar outro termo, não vamos aqui adjetivar, mas que ele cometeu, no mínimo, um descuido. Ele já reconheceu, já vai tomar providências. E aí, o que se pede, Nicomedes, é que os motoristas, ao passar por esse trecho em obras, diz respeito o pareciga, não se arrisquem e aguarde que as obras vão terminar. Há algum tempo atrás, nós falamos aqui, Nicomedes, desse trecho entre Joaíma e fronteira dos vales, que não estava em bom estado de conservação. As pessoas reclamavam. O Estado atendeu. O vice-governador, Matheus Simões, esteve na região, anunciou o investimento nessas rodovias para melhorar. Agora, as pessoas de Nicomedes têm que ter um pouquinho de paciência. A obra dá trabalho, mas é muito melhor ter um pouquinho de paciência agora com a obra, que vai dar uma melhor condição de trânsito, principalmente nesses dois pontos de serra, entre fronteira dos vales e Joaíma, do que se arriscar ter um acidente. Então, é ter um pouquinho mais de paciência e que, em breve, todos vão ter conforto e tranquilidade de passar aí, Nicomedes. Mas que susto, hein? É, Fantone, você está falando aí, cheio de dedo aí para falar a palavra, mas a palavra está lá no Código de Trânsito Brasileiro e até no Código Civil. A palavra é imprudência. É imprudência. Ué, não pode, a gente não pode ter... Eu não vou colocar em perícia porque depende do Estado lá, do tudo terreno, né? Porque a gente, quando fala assim, eu vou passar, é porque a gente confia no nosso taco, né? E aí, como não é uma questão muito técnica, por causa do terreno, é imprudência. É, imprudência. E aí, Fantone, o que é a tecnologia, Fantone? Antigamente, você ia contar disso aqui, nós íamos só acreditar nos... Nós íamos falar, mentiroso, eu não vi a imagem. Hoje tem cinegrafista para tudo que é lado, Fantone. Olha lá, o cara falou, não desce, não. Ele falou, eu vou descer, rapaz. Aqui você deixa. O outro falou, então eu vou até filmar. Olha lá. Olha lá ele filmando, ó. Por isso que a gente tem imagem, né? Todo portador de um aparelho celular móvel é um cinegrafista em potencial. Com todo respeito ao cinegrafista da casa aí, tá? Mas em potencial, ele tem o dom para a imagem. Olha ele pegando, ó. E ele falou, é melhor eu sair daqui. Ele mudou a angulação. Ele não só deu uma pan, mas ele veio junto. E o outro sartou lá, ó. Olha lá. Olha lá. É. É, e o Lamonier tá aqui. Por que ele não colocou a ré para tentar voltar o carro para trás? Ó, ó, ó. Ali não tem jeito não, Lamonier. Olha lá. Já era. Já perdeu. Ali já perdeu, ó. Ó. O peso do carro vai arrastando lá na lama, no piso molhado. Fantone, por pouco, você não tá contando uma tragédia aqui, viu, meu amigo? Mas é por bem pouco, viu? É, eu tô do respeito ao trabalhador aí. Tô falando que foi imprudente na decisão de... Ele foi até inteligente colocando a roda. Vou colar a roda aqui, que ela vai quietinho no barranco, raspando e não vai acelerar lá. Olha lá. Só que ele não contava ali. Ele mudou a direção. Agora eu vou virar para o fim do barranco, ó. Ah, é mesmo. Vou virar para o outro lado que vai dar certo. Quer ver? Agora vai dar, ó. Tô acostumado, ó. Aí virou. Agora vai, ó. Agora vai. Hã. Só que o carro vai saindo, olha lá. Olha lá, ó. Olha como é que ela vem reta. Olha lá. Não tem mais controle. Não tem mais controle. O cinegrafista amador falou o quê? Eu vou lá para o outro lado. Tá vendo as imagens do Vitor Cunha? Vitor Cunha não fica em frente de carreta, não, né? Obrigado, viu, Fantoni? Fantoni, pensa em Vitor Cunha. Daqui uns dias vai estar tudo bom para passar aí, gente. Choveu, molhou. Não vai, não. Sempre tem um que fala, não vai, não, rapaz. Mas sempre tem um também que fala que vai, né, Lamone? Vai, 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 vai. Um torce para não ir, outro torce para ir. É cruzeiro, é atlético. É, não combina, não. É o tempo todo. Obrigado aí, Fantoni, pensa. O rapaz lá, eu estou com aquele lá que sartou, viu? Eu sou da queza ali. Eu visei para você não descer. Agora você fica com Deus aí, fui. É, vou ficar lá dentro. Amigo vai até o fim. Diz ele que amigo vai até o fim. Amigo vai até o fim. Amigo vai até o fim. Eu vou até o fim sabendo que o carro vai fundar para o buraco afora, rapaz. Que mão dada, eu aviso para não ir. Aliás, eu falo assim, você vai? Então deixa eu descer aqui. Ainda coloco duas sacolas do supermercado para não sujar, meu. Porque eu não gosto que suja nada de barro. Amigo.